O Ateste Med, que é a ferramenta em que o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, tem apostado para diminuir a fila da perícia médica, pode ser também um meio, sabe para quê? Para aumentar o risco de fraudes em benefícios por incapacidade. O Ateste Med é um serviço que permite aos segurados solicitar o benefício por incapacidade temporária apenas com o envio de laudos e atestados pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS, eliminando a necessidade da perícia presencial. Toda análise da documentação é feita à distância. E diante disso fica a dúvida, o Ateste Med pode alimentar a indústria da fraude de atestados médicos? A gente aprofunda o assunto e conversa agora com o mestre em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo, também colunista da Folha de São Paulo, o professor, escritor e advogado Rômulo Saraiva, conosco aqui no Isso é Bahia. Desde já, muito obrigado por aceitar nosso convite e seja bem-vindo. Bom dia, doutor Rômulo. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto, Levi e todos os ouvintes que nos acompanham na Grande Salvador. Como é que o senhor avalia o impacto desse Ateste Med na agilização dos processos de concessão de benefícios por incapacidade temporária, considerando a eliminação da necessidade de perícia médica presencial? Eu diria que é um mal necessário em função das dificuldades latentes que o INSS enfrenta em conseguir resolver seus problemas internos e históricos. Então, existe um déficit de capital humano muito grande, já de longa data, em que o INSS, nos últimos 10 anos, viu um esvaziamento significativo da sua força produtiva de servidores públicos federais. Isso também se estendendo aos peritos do INSS. Então, para você ter ideia, na realidade, nos últimos 10 anos, haviam 40 mil servidores públicos, incluindo analistas, técnicos de seguro social e os próprios médicos do INSS, e nesse intervalo, praticamente, o número reduziu a metade. São aproximadamente, hoje, na realidade, administrativa do INSS, cerca de 19 mil profissionais para atender a população em todo o Brasil. Essa defasagem também se observa em relação ao setor de perícia médica oficial do INSS, que é um setor que trabalha bastante, que tem muita demanda, que atende, por exemplo, o auxílio por incapacidade temporária, conhecido como auxílio de doença, aposentadoria por incapacidade permanente, conhecida como aposentadoria por invalidez, os auxílio-acidentes e os benefícios de prestação continuada por deficiência, os casos em que um filho ou um dependente previdenciário precisa pedir uma pensão por morte na condição de invado, entre outras situações. Então, é muito trabalho, é muito problema para pouca gente, e o governo teima em economizar, em contratar e fazer a reposição dessas peças de capital humano, embora, nos últimos anos, está se promovendo aí um concurso para o INSS, e está também se programando para fazer outro concurso, mas daqui que esses concursos sejam feitos, que as pessoas sejam capacitadas, vai demorar um tempo muito grande. Como há uma promessa de campanha do presidente Lula, que foi inclusive dita no primeiro dia de posse, em janeiro, assim que ele assumiu, de reduzir as filas do INSS. Então, nesse ano de 2024, se dá um passo importante em relação à redução das filas, principalmente nesse setor sensível, que são trabalhadores, que são segurados da Previdência Social, porventura, adoeceram, perderam sua capacidade de trabalhar, precisam receber um salário do INSS, enquanto se submete a um tratamento médico, e por aí vai enfrentar uma fila medonha que acontece em todo o Brasil. Acabei de salientar, Jefferson, que a realidade das filas, o comportamento, não é o mesmo em todo o Brasil. Então, em cidades como o Rio de Janeiro, São Paulo, em cidades do Sudeste, a média, de acordo com a última pesquisa realizada pela própria Previdência, é de que o trabalhador do Rio de Janeiro, por exemplo, gasta uma espera de 19 dias para poder receber o seu auxílio doença. Quando a gente trata da realidade do Nordeste e do Norte do país, esse número aumenta significativamente, de modo que a fila, ela fica em torno de 84 a 90 dias para o trabalhador que está adoentado e incapacitado de exercer suas atividades possam receber o benefício por incapacidade. Então, o Instituto é nacional, mas as diferenças são gritantes a depender da região. E o Atestimed, para quem está nos ouvindo e que não conhece essa expressão, é uma ferramenta disponibilizada no aplicativo Meu NSS, que é disponível para baixar no celular, tanto pelo Android como o iOS, e também pode ser acessado pelo computador. É quando o trabalhador precisa pedir um benefício por incapacidade e, tradicionalmente, o NSS faria uma marcação para o seu médico do NSS atender esse trabalhador e verificar se ele é merecedor ou não de receber o benefício por incapacidade. Agora, Dr. Romo... O Atestimed, ele flexibiliza isso. Agora, recentemente, a Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais emitiu críticas sobre esse Atestimed, sobre a falta de mecanismos que, segundo a Associação, não são tão eficazes para verificar a veracidade dos documentos que são encaminhados pelo beneficiário, documentos apresentados pelo Atestimed. Como é que o senhor sugere que o INSS possa aprimorar essa ferramenta para garantir a sua integridade? E, ao mesmo tempo, também queria te perguntar qual seria a verdadeira motivação por trás das críticas dos peritos médicos do INSS? Seria uma questão de preocupação com prejuízo para o próprio INSS ou uma defesa de interesses corporativos? Vou começar de trás para frente, Jefferson. Em relação a essa resistência muito grande da NMP, que é a Associação Nacional dos Médicos Peritos, eu penso, de forma particular, que há um interesse de reserva de mercado. Quanto mais há o enaltecimento da categoria médica, maior o poder político, inclusive, em relação a barganhar aumento salarial, entre outros benefícios da categoria. Para citar um exemplo, quando acontece greve de peritos do INSS, o INSS costuma travar em todo o Brasil, as pessoas precisam, normalmente os representantes da categoria vão despachar os pontos de interesse pautista da greve diretamente com a presidência da Recurca, diretamente com o presidente do INSS ou com o ministro da Previdência Social. Tamanha a importância do que o serviço médico acarreta na rotina do INSS em todo o Brasil. Então, o ateste médio, ele tira um pouco esse protagonismo dos médicos, já que vai, no primeiro momento, esvaziar essas filas do INSS. E isso termina gerando um esvaziamento de demanda e de importância em relação aos médicos. Não é que os médicos vão parar de trabalhar, mas eles não vão ser tão mais cruciais como eram antes, porque há uma alternativa para poder conceder o benefício mais rapidamente. E eu acho que isso incomoda a categoria médica. Por quê? Em tese, o ateste médio vai aliviar a quantidade de trabalho dos médicos. Não era para eles estarem reclamando, mas, no entanto, há uma resistência muito grande. Eu imagino que seja por esse viés de representatividade política que a categoria possui, já que os médicos desenvolvem um papel muito importante nas agências previdenciárias. Em relação às sugestões, inclusive a associação também fala que uma das críticas é que não há meio tão eficaz para poder conter as fraudes. E as fraudes no âmbito do INSS, Jefferson, infelizmente, é histórica. Começa na década de 90, com o escândalo de Georgina de Freitas, que, inclusive, utilizava o canal de perícia médica também para fraudar a Previdência Social, e se protrai esses anos todos. A fraude nunca vai parar de existir, infelizmente, porque tem pessoas interessadas em ganhar o dinheiro fácil, ganha a CES, sem poder trabalhar, e fazendo isso de forma graciosa. Só para você ter ideia, o Código Penal brasileiro da década de 40 já previa o crime de atestado médico falso. Então, os médicos também participam, e quando eu falo os médicos, seja um médico particular, que existe um verdadeiro comércio, o shopping de laudos médicos falsos, são médicos que cobram 500 reais, mil reais por uma consulta, e aí a gente não está falando de um médico que tem um currículo muito bom e cobra caro por conta do seu currículo. A gente está falando de médicos que não têm uma boa reputação, que não são médicos de excelência, e mesmo assim cobram caro por quê? Porque, na verdade, está implícito ali que aquele preço é para apenas a emissão do atestado médico, do laudo médico, muitas vezes sem nem olhar direito para o paciente. E também a gente está falando de uma situação em que os próprios servidores do INSS, inclusive médicos, peritos do INSS, também se envolvem em escândalos. Então, uma forma de aperfeiçoar, e nesse ponto aí eu falo que o ateste médio é um passo corajoso que o governo dá, porque está flexibilizando as regras e está, portanto, abrindo a janela do cometimento de mais fraude nesse ambiente que já é propício a tantas fraudes, no sentido de fazer verificações, um procedimento de complice, de conformidade em relação aos documentos. O ateste médio, ele libera o benefício por incapacidade automaticamente, sem precisar o trabalhador passar por uma perícia inicial, se o atestado atende alguns requisitos. Quais são eles? Está uma letra legível do médico, esclarecer que o trabalhador e o segurado da Previdência se encontra com a doença, mas que esta doença impede dele trabalhar, já que não é toda doença que impede o trabalhador de exercer suas atividades. O carimbo, o CREMEP, e a assinatura do médico precisa estar constando lá. Então, a inteligência artificial, o INSS já vem utilizando para poder fazer cruzamento de dados e o INSS também vem utilizando um grande banco de dados para verificar laudos médicos falsos que são reincidentes. Então, um determinado médico descobriu que ele estava cometendo fraude. Então, nesse banco de dados vai aparecer lá o nome, uma espécie de lista negra para saber que aquele médico é mais suscetível de ocorrer fraude. Mas eu penso que a medida é assertiva da presidência do INSS em fazer a Teste Média em todo o território nacional, em dezembro, metade dos pedidos de benefícios por incapacidade já foram concedidos pela Teste Média. A pretensão desse governo é fazer com que seja 100%. E, para isso, no mês passado, foi iniciado no Ceará um projeto piloto em que há um intercalamento entre o INSS e as agências dos Correios. São aproximadamente 5.500 municípios no Brasil. O INSS tem uma capilaridade de 1.500 agências e 3.600 médicos do INSS. E os Correios, eles iriam servir de forma subsidiária para ajudar a população que tem dificuldade, por exemplo, de escanear uma folha de papel. Uma população que não tem uma boa conectividade, principalmente em cidades do interior, onde o trabalhador rural, onde o homem do campo não tem uma boa conectividade, não tem um smartphone de primeira geração para poder escanear e também tem dificuldade operacional. Tem pessoas que têm dificuldade em estar mexendo com essas tecnologias. Então, o plano do governo que está fazendo um projeto piloto do Ceará é pegar a estrutura dos Correios, são mais de 11 mil agências dos Correios em todo o Brasil, para poder ajudar aquele trabalhador que está tendo dificuldade de escanear a documentação e enviar isso para o INSS. E a ideia é, a partir desse projeto piloto, fazer com que em todo o Brasil aconteça os Correios ajudando o INSS na operacionalização de juntar o atestado médico pela internet. Então, uma forma de se ajudar a isso, primeiro, seria inteligência artificial. Outra forma, primeiramente, seria repor peritos médicos, contratar mais peritos médicos, porque vai haver uma melhor qualidade. afinal de contas, Jefferson, quando você junta o atestado médico pelo aplicativo do INSS e recebe automaticamente sem pisar na clínica do médico do INSS, você elimina situações que são propensas à fraude. Então, por exemplo, quem está fraudando fica nervoso, gagueja, aparecem sinais comportamentais de que a pessoa está nervosa, de que a pessoa está tremendo. O médico, quando faz análise do paciente, ele também verifica se a pessoa está mancando, se a pessoa deambula corretamente. Às vezes, a fraude diz que o cidadão tem braço, tem uma dor no braço. No exame presencial, o médico pede para a pessoa levantar o braço para ver se aquela dor realmente persiste. Então, existe uma série de situações que são enfrentadas na entrevista, na anamnese, que consegue ser apurada se aquela pessoa está mentindo ou não. Doutor Romulo. E com o atendimento remoto, não é possível. O Ernesto, que está acompanhando a nossa conversa, quer fazer uma pergunta para o senhor também. Doutor Romulo, bom dia. Pelo que eu lido a Teste Médio e lhe ouvindo, a gente fica com a impressão que o problema principal está nos médicos do INSS. A Teste Médio não poderia, ou qualquer outra ferramenta, fazer um trabalho de depurar para que houvesse mais qualidade na perícia e assim evitar fraude. Tudo bem que a gente tem um precedente da doutora Georgina que ninguém esquece. Mas é razoável a gente supor a idoneidade dos peritos do INSS. O sistema não pode agilizar a fila, organizar de maneira que as perícias de fato aconteçam e que os benefícios só sejam concedidos após uma perícia médica? Eu penso que, Ernesto, que o INSS primeiramente está com o propósito, o objetivo de reduzir a fila já que é uma promessa de campanha política e também coloque na ponta do lápis o que ele vai gastar de fraude com o que ele vai gastar de contratação. Afinal de contas, o salário de um metro perito do INSS não é baixo. Isso tem um impacto muito grande na folha. Então, eu acredito que também se faça essa tabuada de precificar o quanto que teria de fraude por esse caminho do ateste médio e o quanto se gastaria para contratar a perder de vista médicos que vão passar 30, 40 anos dentro da base do INSS. A fraude ela está pulverizada. Então, médicos se envolvem em esquema criminoso, sim. Advogados também se envolvem em esquema criminoso, sim. Médicos sejam servidores públicos, sejam médicos privados. E também tem a fraude de formiguinha, eu diria, que são pequenas pessoas que não se envolvem em uma articulação criminosa, em uma quadrilha, mas que estão ali com o propósito de receber um benefício indevidamente. Então, o segurado, também pessoa física individualizada, também comete os crimes e também quadrilhas especializadas em todo o Brasil. tem quadrilhas que apliquem para um golpe na Grande São Paulo, depois vai para Salvador, depois vai para Minas Gerais e vai fazendo as perteais do crime que vai espalhando Brasil afora. Então, as quadrilhas também participam e tem sua parcela de culpa nisso aí. Agora, como é uma ferramenta praticamente nova, é evidente que vai nascer com defeitos e esses defeitos evidentemente vão propiciar mais crimes. Os crimes tradicionais que a gente pega um cidadão que foja a assinatura de um médico perito, esse crime é básico, é antigo demais, desde ele, em 1940, o Código Penal já repelia, como crimes mais refinados, como você utilizar ferramentas tecnológicas, a inteligência artificial para fraudar a voz de uma pessoa, para imitar uma assinatura. O que eu penso é que o INSS deva diminuir o tempo de observação dessas irregularidades ou dessas falhas ou vulnerabilidades que o atestimento possui e tentar consertar o mais rápido possível. Uma vez, conversando com um delegado da Polícia Federal especializado em crimes previdenciários, ele menciona que a grande dificuldade do INSS não é perceber que há uma janela, uma brecha para o cometimento de crimes. Mas a grande dificuldade do INSS é a burocracia em pegar aquele caso que está dando errado e consertar em todo o Brasil, inclusive pela perspectiva normativa, porque isso tudo precisa estar normatizado, instituição normativa, portaria, decreto ou lei. E, às vezes, o INSS é muito lerdo em perceber o crime e já consertar rapidamente. Isso vai acontecer com a Testo Média? Possivelmente vai acontecer porque o INSS é lerdo não apenas em relação ao teste médico como em outras situações. Então, é algo que está sendo extremamente necessário, afinal de contas, não é razoável que o trabalhador doente, incapacitado, espere 90 dias para poder receber o seu benefício por incapacitado. Como diria Betinho, o sociólogo, quem tem fome tem pressa, então, se a pessoa está sem condições de trabalhar, está precisando receber o benefício do INSS rapidamente. Então, possivelmente, o atesto médio vai criar, vai propiciar mais fraudes, vai ser um canal de realização de constatores de benefícios, portanto, está inerente à prática delitiva, mas que é um mal necessário porque o trabalhador precisa ser atendido rápido e a Previdência vai ficar vulnerável. Então, o que a Previdência tem que fazer não é pensar, olha, a tecnologia vai poder gerar mais fraudes. Vamos usar a própria tecnologia e outras ferramentas disponíveis para poder blindar ou tentar tornar o sistema mais assertivo possível no sentido de evitar essas fraudes, mas não, vamos dizer assim, exterminar ou não usar essa ferramenta que vai ser únita para muita gente. Tá bom. Professor, escritor e advogado Romulo Saraiva, que também é mestre em Direito Previdenciário e colunista da Folha de São Paulo, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima para o senhor. Agradeço a oportunidade, a Jepsa, a Ernesto, a produção da tarde. Desejo um ótimo dia a todos os sotérios porteletanos que estão nos acompanhando agora. Agora, 7h57 na Tarde FM. Tarde FM. Tarde FM. Tarde FM. Tarde FM. Tarde FM. Tarde FM.